Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui no centro de Caldas Novas, mas antes de mostrar a pracinha da igreja eu quero mostrar pra vocês onde tem o sorvete assado, meu povo. Vou chegar aqui mais pertinho, é na Clayro Isso, aqui ó, Clayro, que fica no fundo da igreja do centro de Caldas Novas, a matriz, né? Aqui tem o famoso sorvete assado, gente, é delicioso Aí aqui, gente, do lado tem lojinha e do outro lado lá tem pastel Essa rua aqui, no fundo da igreja, é cheia de lojinha, de comida e de bibelô, de sapato, roupa e etc E a lateral da igreja tá assim, gente Gente, o centro de Caldas Novas é o point da galera, né? Porque aqui tem comida, tem diversão, tem sorvete, tem tudo Então, é onde fica a concentração de pessoas, os turistas, né? Ficam aqui A cidade, como eu falei pra vocês, é uma cidade simples, pequena Mas é muito gostosinha a cidade, gente E pra quem não tá entendendo nada, chegou de paraquedas aqui no meu vídeo Meu nome é Estela Palaras, eu morava em Curitiba Acabei de me mudar pra Caldas Novas E agora eu vou mostrar tudo sobre Caldas Novas Aqui é a maior estância hidrotermal do mundo Aqui não é igual Curitiba, né, gente? Claro Mas tá bem bonitinho também a decoração Antes de mostrar lá pra vocês Eu vou mostrar pra vocês aqui Os melhores lugares no centro Pra comer uma carne de sol Na chapa Com uma mandioquinha Um feijão tropeiro Uma salada E quando a gente chega aqui, eles ficam abordando a gente Sabe, gente? Aí, o que eu faço? Eu gostei desse lugar É, filha Pode tirar a máscara um pouquinho Pra você falar com o pessoal Você gostou desse lugar, filha? Gostei Eu amei E tô morando em Caldas Novas Nossa Agora o Joanes é que não gosta de morar aqui Não é, Joanes? Não gosta nem um pouquinho, né? Fala, filho Gosta? Gente, é porque eu treinei ele antes de filmar Não é nada disso, né? Eles tão gostando muito, gente E aqui E aqui é o lugar onde o pessoal Para pra comer Inclusive, igual eu falei pra vocês Eles abordam a gente o tempo todo Pra chamar pra comer E ele, o rapaz aqui do lado Tá me abordando já Aí tem vários, ó Começa lá na ponta Esse daqui tá reformando Ou tá alugando Não sei É, alugando Aí tem aqui A gente comeu Naquele ali da frente Um dia E é assim Aí eles ficam Chamando, né? Aí tem música ao vivo Tem Um monte de coisa Aí Cidade turística é assim, né, gente? Quando a gente senta pra comer Aí tem música Tem gente vendendo flor Vendendo chocolate E onde que eles podem nadar Quando eles virem aqui Onde que pode nadar? Só no? No clube Na piscina grande, né? É, na piscina grande É, então vamos olhar isso daqui Que lindo, mamãe Opa Não pode pôr a mão não Se você cai lá dentro Tá bonito, filhão? Gente, mas é incrível Incrível Quanto esses meninos gostam Dessa cidade É fora do normal Até parece que Curitiba E Baralcária Não era uma cidade bonita Então era maravilhoso É maravilhoso, né? Mas aqui Eles se sentem realizados É engraçado É bonito demais Chega mais perto Que eu não quero ver Olha que lindo Então vamos olhar mais de pertinho Gente, a menina fica suadinha O tempo todo suada Parece aquela árvore do avatar É a árvore do avatar Olha Vamos ver aqui os soldados Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Vou mostrar assim mais de longe, gente Lindo demais Olha que bonitinho Gente, que lindo Uau Aí tem a O Atrai Criança É Tchau 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 Se inscreva no canal. Então, gente, saindo aqui da pracinha da igreja, tem os restaurantes aqui mais bombados aqui, né, do centro. E aí, quando a gente sai aqui, ó, da pracinha, tem aqui os restaurantes, como eu falei. E aí, minha gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, descendo essa rua, é o parque fixo da cidade. Olha isso, gente. Esse parque não sai daqui nunca, tá? Então, é uma referência aqui em Caldas. Eu tô querendo ir pro meio da rua pra mostrar, mas tem carro. Ai, meu Deus. Olha só que legal. Mas eu vou até lá com vocês. Aí, aqui, gente, também, aqui é do Hot Park, ó. A pessoa entra aqui, ó. Quando quer fazer... Aqui, ó, programação de dezembro. Aí, já tem tudo ali. Gente, olha o Jacques Vanier. Oi, mamãe Noela, tudo bem? Obrigada. Olha aqui o Jacques. Tá aqui hoje? Vai ter show dele essa semana. Não pode perder. Mãe, olha lá a cadeira do Papai Noel. O Papai Noel não tá aqui hoje, gente, porque ele foi resolver umas coisas, mas depois ele volta. Gente, a Isabela pediu pra tirar foto com as meninas. Olha só que legal. Vou botar escondidinha lá no meio. Agora eu vou tirar a foto. Aí, gente, essa aqui é a rua principal do centro de Caldas. Aí, aqui, tem restaurante, McDonald's. Tem Burger King. Aí, o trenzinho, a partida dele inicial é dali. Ele fica estacionado ali. Agora ele saiu, né? Tem que sair do meio da rua, né, minha gente? Porque o rapaz da moto deu uma encarada ali pra mim. Não sei se tá me achando bonito ou se é porque eu tô no meio da pista. Ó o trenzinho. Ó a Isabela aí, ó. Se fosse eu quando era criança. Ó lá, que bonitinho. Foi abraçar. Tchau, azulinho. Azulinho é marca de produto de limpeza. Meu Deus, que gafe. Gostou, filha? Que legal. Agora vamos ver o parque. Na minha época de infância, se fosse eu, a hora que desse tchau pra mim, eu saia chorando de medo. A menina vai e abraça. Gente, ó, eu atravessei a rua pra mostrar o parque pra vocês, mas a minha bateria tá acabando. Então, eu vou passar uma pincelada, né? E aí, aqui é a roda gigante. Todo mundo sabe o que que é isso, né? Muito prazer, roda gigante, roda gigante. Seguidor, seguidor, roda gigante. Aí, aqui, tem... Um carrinho. Sobe e desce aqui. Aí, aqui, é cheio de personagem. Ó, eles assustam a gente. Aí, esse daqui é o fofão. Eu morro de medo deles. Oi? Ai, meu Deus, eu morro de medo. Aí, desse lado aqui, tem o cara que faz as pinturas mais tops. Ó. Aí, aqui, tem as banquinhas de pastel, hot dog. Bem legal. Aqui, tem mais balão, tem pipoca, tem um chafariz ali que tá desligado. Gente, aí, aqui na frente, tem esse aqui pra criancinha, né? O tamanho da Isabela pra menor. Aí, tem aquele ali, ó. Que é o drop tower. Sei lá como é que fala. Tem esse aqui também, que ele levanta. Eles colocaram essa grade agora, gente, eu acho. É, colocaram agora pro final de ano. Ó o negócio lá no céu. Aí, aqui, tem carrinho. É um parquinho como todo mundo conhece. Aí, tem o Mickey e a Minnie. Aí, aqui, tem a entrada. Vamos ver o preço. Individual, ó. Individual. Oito reais. Gente, eu não acho caro. Você acha caro um trem desse? Você entra por oito reais, aí você fica lá dentro e brinca o tanto que você quiser. Aí, tem os cartelão com três ingressos. Vinte ingressos, roda gigante e dez. Eu acho que é isso, gente. Pelo menos é o que tá aqui. Aí, aqui. Mais bolinha. Olha que é a entrada. Aqui tem essa. Olha que lindo. Olha que bonitinho. Que bonitinho. Aí, aqui, tem a xícara maluca. Ali, tem o carro bate-bate. E ali, tem aquele negócio que eu não sei explicar o que é. Mas, é uma coisa interessante, legal. Aí, ali, tem uns negócinhos pra tirar, ó. Pra ganhar os brinquedinhos. Aí, tem mais comidinha ali. E aí, tem mais comidinha ali. E aí, tem mais comidinha ali. E aí, tem mais comidinha ali. Se inscreva no canal 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 Não, agora fala pra mamãe Qual dos presentes você gostou mais Sabe que gostei? Nossa, da maquiagem Depois ela vai fazer um vídeo de maquiagem pra vocês Tá, gente? Eu vou postar aqui no canal Agora eu vou postar aqui, né? Nossa, eu vou postar aqui, né? Uma chuteira? Próximo, Joanes, eu vou postar aqui, né? Próximo, Joanes, então vamos ver se vai gostar, né? Tá preocupada, tá? Achando que você achando que você vai gostar? Só que você vai gostar, né? Tá, devolve? É, né? É, né? Não, né? Doce, né? Doce, né? Doce, né? Fui! Tchau! Pessoal, pessoal, boa... Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!